Oi minha gente, boa noite, mais um vídeo no canal, hoje começando de noite Abriu uma hamburgaria nova aqui na cidade, hamburgueria, hamburgaria, não sei como é que fala E eu vou tentar e hoje achar um lugar, não sei se vai estar lotado O nome é Labrasa, fica no shopping aqui da cidade Tem até o Instagram deles, depois vocês colocam lá pra ver Aparentemente pelo Instagram é excelente, né? Vamos ver na vida real se corresponde as expectativas das fotos publicadas nas redes sociais E eu vou levar vocês comigo, vou mostrar tudinho, valores, atendimento, serviço Pra ver se vale a pena vocês irem nesse lugar, visitar Eu amo hamburguer, então acredito que eu vou gostar Mas vamos ver como vai ser lá na realidade Até daqui a pouquinho E aí E aí E aí Tô com vergonha aqui no lugar, tá lotado Hã? Não, vou filmar logo Eu vou filmar pra vocês o menu E tá bem lotado aqui, a gente ficou um pouco em pé esperando Mas isso é porque abriu recentemente, eu acho que inaugurou, eu tô vendo no dia seguinte Então, pra já eu mostro pra vocês E aí E aí E aí Minha gente Eu fiz o pedido, eu fiz o pedido nove e dez Já são dez horas, né? Não há uns cinquenta e cinco e nem sinal A carne acabou O atendimento é péssimo Depois que eu comer aqui, se eu conseguir comer, me servirem, eu dou feedback pra vocês Eu tô aqui me escondendo, porque eu tô estivinhabando, né? Então, que vigiaço Depois de uma hora e dez, chegou Finalmente A carinha dele já tá indignado A gente já ia sair Pode pegar Ele já tá ansioso Mas a carne veio correto Correto, mas não trouxeram guardanapo A gente já pediu guardanapo O sanduíche do meu marido veio sem bacon Olha que bagaceira Mas o meu tá perfeito, pelo menos, né? Então, vamos ver Delicioso também Tá gostoso, não vou medir Minha gente Cheguei Ai, tô cansada Então, como vocês viram lá Foi uma experiência, assim, um pouco desagradável Agora eu posso dar o feedback pra vocês melhor Bem Os funcionários totalmente despreparados Pessoas que chegaram depois da gente Comeram e foram embora A carne acabou Chegou muita gente E aí tinha que ir embora Porque acabou a carne, gente Pelo amor de Deus Na semana da inauguração já acabou a carne Acho que inaugurou Um dia ou é dois É um absurdo isso Tipo despreparo total É... O nosso pedido Quando chegou O sanduíche que eu pedi Foi de uma carne Veio com duas carnes Bom pra mim Porque eu paguei o valor de uma E veio com duas, né? Mas o do meu marido Que era com bacon Veio sem o bacon Aí a gente teve que esperar o bacon Aí eles trouxeram a poção separada do bacon Pelo menos também veio bastante, né? Cada erro uma compensação Pelo menos É... E depois o dono foi dar um feedback Foi dar um feedback não Foi pedir um feedback pra gente Do que a gente achou Do atendimento e tal E a gente foi bem sincero A gente falou que o atendimento tava péssimo Falou tudo que eu já falei aqui pra vocês E aí ele pegou Pediu desculpa E a gente ganhou ainda 15% de desconto A nossa conta daria 72 reais Mais ou menos 75 E aí caiu pra 50 e poucos reais Quase 60 Então foi mais de 10 reais de desconto Na nossa conta Por conta desses episódios, né? Desses acontecidos Meu marido, gente, tá indignado Eu sou mais tranquila Eu levo na esportiva Disse que tava gostoso e tal Realmente o sabor é excelente A carne no ponto certinho Rosadinho Maravilhoso, sabe? Eu não tenho o que falar do sabor Do ponto da carne Tudo Então quando eu voltar lá Eu provavelmente eu firme Pra ver se houve diferença Ou não Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E mais uma observação É o valor em média Eu não sei se vocês conseguiram olhar Direito no cardápio O valor é a partir de 23 reais 24 ou sanduíche E tem a opção de seu combo Que é a batata e o refrigerante Por mais 7,50 Que é mais vontade de você pegar o combo Do que pegar as porções separadas Porque as porções de batata De tudo é muito caro É a partir de 35 reais Se não me engano Se não me falha a memória Então já fica a dica Se você for pegar logo o combo Que vai ficar Mais ou menos por pessoa Se você pegar um hambúrguer de 24 reais Que a maioria é 24, 25 E tem até 78 reais o sanduíche Aí vai ficar numa média aí De 33, 34 reais Máximo 35 Dependendo do sanduíche que você escolha Também é uma dica Pegue o combo Que é mais vantajoso Agora sim Agora eu vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa foi a minha experiência Se você já foi lá Comenta aí embaixo Me conta como é que foi A sua experiência E até a próxima Já se inscreve no canal Deixa o seu like E até a próxima Tchau